Galera, só tô aqui no começo do vídeo pra dar um aviso pra vocês, no momento eu estou de viagem, então eu peço por favor, me ajude a compartilhar os vídeos aí, divulga pra um amigo o canal também, esse é o primeiro vídeo de Roblox que tá tendo no canal, é um vídeo que eu gravei junto com a Caio, a gente, umas partidinhas aí, de um minigame muito legal do Roblox, né, se vocês gostarem de Roblox aqui no canal e quiserem mais, já deixa o like aí, deixa nos comentários também, se é pra me trazer mais, né, então é isso, um beijo e uma feliz Páscoa para todos. Nossa, e essa música de tensão aqui? A minha música eu tirei, tô muito bem, é, você tem uma pitada, é. Nossa, aqui é meio difícil, também é que eu faço. É no meio, é no meio. Eu acho que não sabe, não sei se você derrubou, não sabe, não sabe. Sério? E agora, aqui? Vai, ali, ó, aqui, uma vez 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 aqui, ó. Tem que ativar, né, tem que ativar, né, tem que ativar, né, tem que ativar aqui, ó, cobaia. Se eu tivesse aqui, eu já teria ido. Né? Calma. Aí você tem que vai, amigos. Vai, cara. Não consigo. Não, cara. Vai que você me deixa? Consegui. Tá faltando alguém? Acho que tá, ainda não morreu a pessoa que está faltando. Vai morrer agora, faleceu. Valeu. Montou toda. Tadinho. Pracinho pro lado, perninha pro outro. Cadê, gente? Ó, o Saratu tá na nossa frente, aqui, ó. Vamos começar logo. Vamos, meu povo. Volta aqui ainda. Tá vivo. Tá vivo? Tá vivo, gente. Cadê esse menino? Ó, lá embaixo, lá. Não, gente. Uai, a pessoa nada? Né? Uai, o cara é bugado, mano. Oxi. O cara tá vivo embaixo da água. Olha lá. Morre. Acabei de encontrar um bui aqui, um hack, não sei, mas é isso. É. Mas a gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer, Gustavo. O cara tá lá embaixo na água, véi. Sai. Aí, ufa. Ufa. Nossa senhora. Partiu, partiu. Foi o maior bug da minha vida. É, eu também. Nunca tinha uma parecida. Calma. Ah, não, véi. Os caras não me deixam quieto. Sai do chão. Só diga uma coisa. No chão vai vir água. Queria falar isso? Vai, vai, vai. Vai, vai. Pera aí. Pai de vocês, eu não tô afim de ser empurrado. Vai embora. Tá com medo de morrer. Aham. Pera, 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 pera. Não, por que eu subi? Tô bem assim. Calma, aqui tem que ativar os paranauê, né? Porque os amiguinhos não querem ativar os paranauê. Aqui. Ativa aqui, tem que ativar aqui em cima. Eu não quero nem saber ativar, eu só quero chegar lá e me proteger. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora também, vai embora também. Eu queria ativar lá, mas tudo bem. Vai, vai. Tô esperando todo mundo aí, um de cada vez. Nossa, sério. Quase morreu um aqui subindo. Opa! Nossa, quase o cara me derruba. Meu Deus. Vamos, 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 gente. Bora pra próxima, bora pra próxima. Vai, tio. Vai, vai, ativa isso daí. Não, eu não quero ativar não, eu quero me sobreviver. Ativa aí. Tenta ativar, senão se não ativar, você não vai me sobreviver, meu filho. Não me perca. Vai, pode ir, vai, Gustavo, vai. Ah, e a pessoa para no meio do caminho, vai. Olha lá. Não. Não acredito nisso. Essa menina que me parou no meio do caminho, não vai. Por que eu tô subindo aqui? Não, não, mentira, mentira. Ah, tá ruim, mentira. Eu tava lá. Nossa, eu acredito nisso. Nossa, mano. Eu tava aqui. Alguém me jogou lá de fora, foi o que... Foi, não, eu tava atrás. Esperei você subir pra mim subir. Mano, eu tava lá dentro. Quem foi que me girou igual um peão? É o maluco que tá com o casmão verde aqui. Tem ao máximo aqui agora, porque eu acredito, mano. Não adianta só eu, né? É pra Pedro, cuidado. Nossa! Calma, pra onde a gente tem que ir? Pra onde a gente tem que ir? Calma. Calma, gente. Pra onde? Pra cá. Pra outro lado. Isso. Aqui. Sai, amigo. Sai, amigo. Não tem que ficar longe desse pessoal. Vai, vai, meu filho. Vai, pula. Ah, mano. Quando eu pular, ele vai pular também. Não, sai. Todo mundo de perto de mim, eu caio brilhado na parede. Não quero sair voando de novo, não. Eu também vou. Eu caí lá pra baixo de novo. Eu caí lá pra baixo de novo. A água tá subindo. Tô ficando pra trás. Filho da mãe, queríamos de novo me jogar pra fora. Vai. Pô, cheguei. Não, cadê o Gustavo? Tá aqui, rapaz. Aí. Vai abrir, vai abrir. Só falta o maluco pular. O cara ali no canto ali. Olha lá. Sai daí, Gustavo. Sai daí, Gustavo. O maluco tá no canto aqui, ó. Paradão. Mó fora é Valônia. E eu nem vou beirar aí. Vai que depois joga pra fora. Hum, sou bobo, não. O que que esses caras tão fazendo agora, mano? Bora, meu filho. Aí, pronto. Pronto. Abra a porteira que eu quero passar. Go, 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 go. Bora, bora. Por onde que vai? Ah, é pra lá. Pegar atrás, logo no início. Aqui, esse aqui. Beleza. Calma, calma. Vamos, vamos, vamos. Nossa, saca-céu pulando na frente de todo mundo. Como é que ele cara subiu ali em cima? Aqui, 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 aqui. Aqui mesmo, ó. Sobe. Aí, foi. E foi, bora. Subi, 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 subi. Só vem, só vem, agente. Só vem. Fica perto desse cara aqui não. Esse cara aqui é falciane, mano. É, esse dojo aí, ó. Dog mal. É, agora doce não. Tô de usar aí, hein. Rau, rau. Tô só observando. Ó, por que que esses dois... Tem aquele cara ali, sempre fica parado lá. Pois é, velho. Ele quer atrasar a gente. Ô, amigo. Ô, doidão. Vou travar ele aqui, ó. Vai, vai. Abra a porteira que não vai passar na frente. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Abra a porteira, abra a porteira. Não. Vixe, me derrubaram aqui. Vai, 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 vai. Aqui tem que subir. Tem que subir aqui. Desbloquear lá em cima, depois desbloquear lá embaixo, viu? Então, tô desbloqueando em cima. Agora tem que voltar a desbloquear lá embaixo. Desbloquei embaixo, desbloquei aqui. E como é que... Não, onde que sobe? Desbloquei. Foi? Agora tem que desbloquear aqui. Desbloquei no meio, no meio, no meio, no meio. Lá embaixo, embaixo. Desbloquei, desbloquei, desbloquei. Tem um lugar aqui pra desbloquear ainda. Para aqui do nada, mano. Olha só, tem que desbloquear aqui, desbloquei. Uh, já cheguei no cano aqui, ó. Quem vai ficar lá embaixo? Eu não. Eu acho que foi o carinha que enrola sempre. Sério? Aham. Ainda bem. Meu Deus, amigo. Eu tô com... Ah, ainda bem. Deixa a porta, já tá aqui o Zip portando. É. Já chegou o Zip da parada. Tá tudo... Lá vem o cara de novo, o cara que enrola. Lá vem o cara que enrola. Uh, fechou! Morreu. Ah, Jato, Jato, eu não me considero vitorioso, já. Mas já ganhamos, já. Vai, pula no outro lá, pula no outro. Ah! Como é que faz isso? Ficou assim. Tem que pular aqui, ó. Fica pulando pra ativar o Paranauê. Não sei como é que ativa aqui, ó. Ativa. Faz a senha. A senha com o dedinho. Aqui, ó. Foi. Foi. Ah, o que eu tô subindo. Ah, o que eu tô subindo. Vai, sai daí de cima! Sai daí de cima! Sai daí de cima! Não tem como! Ah! Estou bebendo, mano! Não acredito que nós morramos nessa sala. Mano, você tem que brincar no negócio, né? Com o pé, não! É que... Começou. Bora, voltamos! Gol, gol, gol! Bora, 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 bora! Sobe por aqui, sobe por aqui. Vamos lá. Aqui, beleza. Vai, agente. Gol, 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 gol. Eu tô na frente da agente, espera. Bora, povo! Tá, agora a gente tem que vir aqui. Subir pelo meio, viu? Beleza. Subir pelo meio. Ninguém ativou aqui, ó. Nossa, como é que os caras subiram tão... Pularam tão alto pra ali? Ô, louco, mano. Meu Deus, onde que eu tô? Por mim a causa que não foi, que você pulou depois de subir. Ah, quase. Espera, eu tô vivo ainda. Oxe, eu tô perdido, não dou quanto subir aqui. Consegui? Não! Cadê, Gustavo? Pula no meio! Nossa, o meio tava aberto, velho. Ele caiu! Mano, não! O meio tava perdendo.